No clero de Ocesano, a renovação dos compromissos dos sacerdotes diante do seu bispo para que o trabalho missionário e de pastoreiro, prefigurado na figura de Jesus, o bom pastor, continue assim animada e segura por esses sacerdotes nas diversas paróquias. Principalmente nesse momento difícil em que nós estamos vivendo um momento incomum e incerto na nossa história, acometida por um pequeno vírus que conseguiu abalar o mundo inteiro. Podemos enxergar aí um grande sinal de Deus também para a nossa reflexão, para a nossa meditação e para a nossa caminhada enquanto cristãos. Hoje é um dia esplêndido para todos nós. Bom dia, meus sacerdotes, pois aqui nesta Catedral de Porto Nacional renovamos as nossas promessas, os nossos compromissos de padre. Essa celebração solene normalmente acontece dentro do período da Páscoa, na Semana Santa. Mas devido ao quadro de pandemia que vivemos, o bispo teve a ideia de transferir para mais adiante. E assim hoje, nesse dia importante, que é o de São Pedro, nós nos reunimos com todos os sacerdotes para celebrarmos juntos em torno do altar. É um momento sublime, um momento importante, um momento de graças para todos nós. É um momento que o bispo ungiu os olhos. Fala para a gente mais a respeito dessa cerimônia. Todos os anos nós temos o costume de utilizar destes olhos para conceder os sacramentos. Os sacramentos são conferidos aos fiéis com estes olhos. Olho do Crisma, olho dos Catecúmenos e olho dos Enfermos. Para tanto, é preciso de uma bênção especial conferida pelo bispo numa cerimônia como esta. E hoje, então, nós tivemos a oportunidade e a graça de assistir e participar deste momento solene em que o bispo consagra com a oração própria da igreja estes olhos para toda a igreja de Porto Nacional. Olha, essa missa, ela expressa a comunhão da igreja, a unidade, a participação de todas as paróquias e a expressão maior da unção também dos olhos, né? O olho do Crisma, que é a marca do Espírito Santo na nossa vida. O olho do Batismo, que é onde nós nascemos na fé da igreja. E o olho dos Enfermos, onde nós recebemos a força espiritual do Cristo. Então, aqui nós temos sacerdotes de toda a região da nossa diocese, né? Dizer que nós estamos em unidade, que nós caminhamos na mesma estrada, junto com o nosso bispo de Alcesano, Dom Romualdo. Lembramos também hoje, né? O dia dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que eles que plantaram a primeira semente, as primeiras sementes da fé. Obrigado. 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 Obrigado.